Todos os patinhos Todos os patinhos sabem bem nadar Sabem bem nadar Cabeça para baixo e raminho para o ar Cabeça para baixo e raminho para o ar Quando estão com frio da água vão sair Da água vão sair Depois em grande fila pro ninho vão seguir Depois em grande fila pro ninho vão seguir E aí 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 E aí